Grande Mestre Chico, todo mundo faz por aí? Oi Marcos. Marcos Queiroz. Um beijo. De Fortaleza. Cara, eu sou professor. Adivinha de quê? Matemática. É, sou Ed, matemática mesmo. Cara, mas não vou pro inferno não, viu? Presta atenção. Eu não vou pro inferno. Por quê? Vou te contar um caso rapidinho aqui. No próximo áudio eu te mando aqui a pergunta sobre a moto. Mas só te contar um caso rapidinho aqui pra gente bater papo. Um minutinho. Eu faço, cara, aquilo que você já falou nos outros áudios, cara. Aquele desabafo que tu fez contra o teu professor de matemática na tua juventude. Que ele não tava muito aí pras pessoas com dificuldade, né cara? O que foi que aconteceu? Tem uma meninazinha do meu... Tem uma aluna do sétimo ano, cara. Uma garotinha do sétimo ano. Ela se considera burra. Ela se considera que não aprende. Ela se considera que não vai conseguir. E na semana passada, cara, ela conseguiu resolver um raciocínio lógico que eu coloquei. Ela respondeu de primeira. Imagina, Chico. Alegria da menina. Merita seu. Cara, ela pulava na cadeira, levantava as mãos. Eu consegui, eu consegui. E eu sempre atento a ela e a outros alunos também com dificuldade. E eu grudei nela, eu grudei nela. E hoje de manhã... Eu tô arrepiado. A gente tava fazendo exercício na sala. E eram seis questões, cara. De exercício de classe. E ela veio me... E todo mundo tem que me passar o exercício no livro pra eu poder dar o visto. Pra saber quem fez, quem não fez. E ela veio, cara, com aquela carinha já de ansiedade, com medo. Aí eu fui olhando, fui olhando. Eu olhei pra ela e resolvi o exercício. Eu olhei pra ela e resolvi o exercício. E corrigindo o exercício. Aí eu disse... Menina, tá tudo certo. Tem nada errado aqui, não. Tio Chico, parece que ela ganhou uma... Tô chiquinha de graça. Parece que ela ganhou uma moto. A Harley Davidson 1200. Parece que ela fez um gol na final da Copa do Mundo. Cara, ela levantou as mãos. Ela gritou. Ela... Ah, eu sei, eu sei. Eu sei que eu não sou burro. Eu sei que eu consigo. Aí eu disse... Tá vendo? Tá vendo? Presta atenção um pouco. Você consegue. Todo mundo aqui consegue. Presta atenção. Eu tô aqui pra te ajudar. Cola comigo que vai dar certo. E eu tô aqui pra ajudar. Pra não deixar a matemática ser um bicho de sete cabeças. Marcos, eu fico me controlando aqui pra não chorar, porque eu fico muito emocionado ouvindo isso. Porque na minha época de infância eu não tinha um professor desse. Sabe? É sério. Eu fico emocionado porque pra mim foi muito difícil na infância entender matemática. Na minha fase adulta não. Eu fiz arquitetura. Então, assim, na minha infância foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu tive péssimos professores. Eu tive professores que não ligavam pra mim. Pros meus colegas que também não entendiam. A gente se sentia estúpido. E rejeitado. E eu estudei em escola boa. Escola particular. E eu não levava essas coisas pra casa. Minha mãe... Era muito terrível, sabe? Tipo, minha mãe, meu pai... Meu pai... Era ruim. Era péssimo. E tudo isso vai pra nossa fase adulta, né? Algumas coisas. Se a gente não desconstrói, a gente acaba levando isso na fase adulta. Eu tive sorte de me desconstruir quando eu entrei na faculdade de arquitetura. Porque eu fui mais assim... Ah, vamos ver se dá, né? É, vamos ver. É um sonho distante. E eu consegui passar e fiz. E vi que eu não era burro. Eu não era estúpido. E eu só aprendi a matemática depois de adulto. Aprendi mesmo a matemática. E vi que a matemática não é impossível. Não é difícil. Basta você entender o caminho. E que bom, cara. É um mérito seu. Eu fico muito emocionado. Fiquei emocionado de verdade ouvindo um relato desse. Porque... Marcos, a diferença que você faz pra uma criança, cara. É uma criança. Essa criança não vai esquecer de você. Ela não vai esquecer. Nunca. Eu te garanto, cara. Professores do Brasil. Vocês que são professores. Sejam professor de criança, seja professor de adulto, ou professor de jovens, jovens adultos. Mas principalmente os professores de crianças. Quando você abraça uma criança, mesmo que essa criança fique um ano só na sua turma. Mas se você fez a diferença pra essa criança, ela nunca mais vai te esquecer. Simplesmente ela nunca mais esquece. Porque aquele professor, aquela professora de matemática, ou de geografia, ou de história, ou de português, ou o que quer que seja. Até de religião. Ou de artes. Fica na tua mente porque faz a diferença. Porque um jovem desse, que você pega na mão como você pegou, na mão desta menininha, Marcos, ela pode ser uma engenheira. Ela pode colocar um homem, o primeiro brasileiro lá na lua. Você já parou pra pensar? Um homem ou mulher na lua? Uma menininha dessa aí. Ela pode pegar o primeiro brasileiro aí e fazer um projeto. E essa menininha que não entendia nada de matemática, colocar o primeiro brasileiro na lua, ou em Marte, sei lá. Pense nisso. Então quem faz a diferença é você. Você. Você é um professor de história. Esse menininho ou essa menininha pode ser um grande político. Pode ser um grande historiador. Pode escrever um livro que vai fazer a diferença pra mais milhões de pessoas. Lá no futuro. Então o conhecimento, o professor, é a luz que nos ilumina. Por isso que quando eu falo, e de forma muito séria, quando eu falo dos professores, é porque é o nosso sol. Imagine se a gente não tivesse professor. se a humanidade não existisse professor pra nos passar o conhecimento. Nós seríamos, nós viveríamos nas trevas, então, na escuridão. Então é o sol que nos ilumina, os professores. E eu falo isso sem embajular, mas entendendo o papel importante dos professores. Na formação dessas crianças, desses jovens, dos adultos, dos adultos que estão estudando, adultos que não tiveram oportunidade na sua infância e na sua juventude de aprender algo. E você, professor, que está ensinando um adulto, que de dia trabalha e de noite está lá batalhando pra estudar, é a mesma coisa. Você está dando oportunidade a esse aluno que é jovem, adulto, ou adulto já, e que voltou a estudar, a ter o conhecimento que lá no fundo ele se sentia desprivilegiado, ou ele achava que não tinha capacidade. Então, você, professor, professora, você é a luz dessas pessoas. Você tira essas pessoas das trevas, da escuridão, que eu digo. As trevas nada mais é do que a escuridão. É você não enxergar. Então, quando você dá a mão pra essa menininha, Marcos, você faz ela entender que não é impossível, que ela não é burra, que ela tem capacidade pra qualquer coisa. Então, olha a diferença. Olha como isso faz a diferença e como isso reverbera. E é uma coisa mínima. Marcos está contando aqui, porque eu posso reverberar pra centenas de pessoas, até pra milhares de pessoas, mas imagine o que o Marcos está fazendo que pode reverberar pra daqui a 100 anos. 100. Porque essa mesma menininha que ele deu a mão lá, que ele ensinou matemática, ela pode fazer alguma diferença lá na vida dela ou na vida de milhões. E essas milhões de pessoas podem fazer. Tudo pode acontecer, gente. Mas se a gente pensar que não faz a diferença, a gente vai estar fazendo peso aqui nesse plano que é denso pra caramba. Só peso. Não vai fazer a diferença. Então, cada um faz o seu papel. E é o efeito borboleta. A gente acaba pensando que a gente não gera um efeito de distorção do tempo e do espaço. Mas a gente gera a distorção do tempo e do espaço aqui no nosso plano. Então, Marcos, continue assim. Continue sendo atencioso com seus alunos. Fazendo a diferença. O mérito é seu. Se essa menina, ela teve essa vitória, o mérito é seu, cara. Aí você chega em casa e se sinta diferente. Você está fazendo a diferença pra essa criança. Parabéns, meu irmão. Eu fico emocionado. 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 O que é isso?